Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, Código de Processo Civil de 2015 não impede o juiz de exigir garantia de hipoteca legal no processo de interdição. Por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso especial de um curador que pedia para ser dispensado de apresentar a garantia de hipoteca legal no processo de interdição da esposa dele. A decisão teve origem em ação ajuizada pelo marido com o objetivo de interditar a mulher e ser nomeado curador sem a necessidade de especialização de hipoteca legal. O juiz decretou a interdição e nomeou o autor curador da incapaz, mas determinou a especialização da hipoteca legal do imóvel registrado em nome do casal, conforme o Código de Processo Civil de 1973. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que fundamentou o entendimento exclusivamente nas regras do CPC de 1973, embora o acordo não tenha sido publicado já na vigência do Código Novo. No recurso ao STJ, o curador alegou, entre outras coisas, que o CPC de 2015, de aplicação imediata, deixou de exigir a garantia. Para a quarta turma, embora a hipoteca não seja mais exigida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode determinar a prestação de alguma garantia pelo curador. E nada impede que esta se dê mediante a especialização de hipoteca legal, isto é, a especificação de imóvel do curador, que será hipotecado como garantia do patrimônio do curatelado a ser administrado por ele. Tchau, tchau.